A vida é um corridinho, corre, corre sem parar, desde que um homem vem ao mundo até que vai a enterrar. Nasce a gente e de repente corre este risco sem par, de morrer logo na extensa ou de ter que cá ficar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Em miúdo corre e chora para a mãe lhe dar de mamar, depois pula rasga e estraga pelos jardins a brincar. Corre depois para a escola, corre aos livros para estudar, corre depois na parada quando vai para militar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Corre o tempo e volta à terra com ideias de casar, corre logo ao bailarico, corre à procura de um paro. Correm banhos na igreja, corre a nova no lugar, até que um dia maile a noiva, correm ambos para o altar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Correm dias bem felizes, correm horas de bem-estar, pois num berço pequenino está um bebê a chorar. Mas passados anos correm dez pimpolhos no seu lar, corre-lhe o suor em binga para a família sustentar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Corre aqui pedaculado, corre ao prego para pagar, ao padeiro, ao merceeiro para vestir e para calçar. Corre um mês e outro mês e ele aflito para arranjar, como que paga a casa à luz e ao doutor que o vai tratar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Já cansado de correr, certo dia ao levantar, corre-lhe um frio pelo espinhaço, corre à cama e dá-lhe um ar. Corre o pranto na família, corre gentinho a espreitar. Corre, corridinho, corre, corridinho, lá vai ele a voar. Corre, corridinho, corre, corridinho, lá vai ele a voar. Corre, corridinho, chega ao céu, bate à porta para entrar. Corre, corridinho, lá vai ele a voar. Corre, corridinho, lá vai ele a voar. Corre, corridinho, corre, corridinho, lá vai ele a voar.